O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila de Cruzes é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas, você vai entrar à sua direita pela PE-158 e virá diretamente à Vila de Cruzes. Chegando no trevo de cruzes, meu caro navegante, você vai olhar para o seu lado esquerdo, encontrará um posto de combustíveis e por trás do posto está acontecendo a tradicional Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A Feira de 9 de setembro é só gado capa de revista. O Chá hoje botou pegado. Bom dia, Campos Sá. Hoje eu tenho uma boiadazinha, tem seis fêmeas e um macho nesse lotezinho. Já tem até o reprodutor, né? É, já tem um reprodutorzinho aqui no meio, aqui, ó. Olha, deixa eu dar um bichinho aqui, olha aqui, ó. Esse menorzinho aqui, ó. E as outras é fêmeas. Cinco fêmeas, na verdade, cinco fêmeas e um macho. Agora, um preço. Eu estou vendendo o lote todo em uma pela outra, com um machinho no mês. Um a R$1.150. Mas é quanto, João? R$1.150, um pelo outro. É preço de torar, igual você fala, olha. Olha, tem esse machinho aqui, que é o menor. Tem essa garrota grande, tem aquela outra, tem essa. Tem mais essa e tem essa aqui, ó. Cinco fêmeas e um macho. Um pelo outro a R$1.150. É para vender. É um gado com muita raça, né? É muita raça, muita raça. Um gado com comércio. Outra, é um gado daqui da região. Pode levar para o lugar frio, que vai se adaptar. Levar para o lugar quente, nem se fala, porque a região aqui é fria. Inclusive... Falar em frio hoje... Hoje está frio, hoje está frio, de verdade. Rapaz, ainda sobrando ali um vento, olha como está a água, né? É, está. É frio de cachorro da amizade. Hoje é, hoje é o frio de... No meio de setembro, geralmente, costuma ser um pouco frio, né? No início de setembro. Olha só. Aqui tem chorinho, João? E ainda tem um chorinho aqui. Dá para nós... Hoje é para vender. Hoje é para vender. Eu tenho certeza que... É, dentro do seu canal, muita gente vai procurar. Não gosta de procurar de outras vezes. Para a gente fazer um bom comércio. Nome de Jesus, hoje. 1.150. 1.150. E eu tenho uma parinha aqui também. Vou apartar elas aqui, olha. Aqui é uma parinha. Já está mansa de cabeça. Bora, 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 bora. Isso aqui, olha. Aqui eu estou pedindo 3 mil reais em dois. É 1.500 reais cada. Olha só uma senha que vieram. Estão meio assustados no meio do pessoal. O transporte da feira sempre deixa o animal meio judiado, né? Capa de revista, né? São agora são lindos, lindos. Lindo de verdade. Olha só. Bora, bora. Vira um pouquinho, rapaziada. Isso. Isso. Olha só. Quem é bom é eles. Bom e manso. Manso de verdade. Quase do mesmo top. É. Esses dois garrotas, ele veio na feira do bola. Surgiu umas propostas até legal, mas como nós foi para a questão do frete, aí o rapaz não, eu queria que você entregasse. Aí a entrega ficava meio longe. Aí eu digo, olha, não dá certo não. Por essa razão, nós negociamos. E foi gente que me procurou através do seu canal no YouTube. E o lucro é pequeno, né, Jal? É, o lucro é pequeno, hoje em dia a margem de lucro de gado é muito pouca. O gado, o valor anda defasado, né? Infelizmente é realidade no comércio no Brasil de gado. Se o caba for pagar o frete, aí... Aí já fica apertado, não dá certo, né? O caba vai empatar e olha lá, né? E olha lá, né? Então, para trabalhar empatando é melhor deixar no cercado, né? Tem que ter paciência. O comércio está... É um momento crítico, mas eu acredito que logo, logo o gado se recupera. Tá de quanto? Três mil reais, a parinha. Três mil e ainda tem o showinho. Tem aquele chorão aqui ainda. Aqui é para nós denunciar. Qual o contato, Jal? O contato é o WhatsApp 011 9 7400 3431. Chamar o Jal do Sertão que eu estou aqui na área para atender quem ligar. Estou com muita raça. Dá uma olhada na junta de garrotes. Se eu fizer aí um melório bom, daqui do pasto mesmo, pode ver. Dos mil e presos ainda estou com o buchete, né? Tá de quanto aqui, Alme? Os dois estão pedindo 4.800 nos dois. Dois boi, com preço. Barato, igual bolo. Dois garrotes bons. 4.800. 4.800. Mas tem uma ajeitada, né? Tem uma ajeitadinha ainda. Pouquinho mais tem. É bem mansinho. Bem mansinho. Essa aqui é mansinho de corda, isso aqui. Pode botar a corda, puxa, vai para todo canto. É um gado com raça. Um gado com raça. Com raça bom para assortar e aumentar aí no pasto. Aqui tem uma pastinha. Não é aquela vaca. A vaquinha é mil reais. Perito mil. A mãe de família aí. Vacona, sofrida também. Essa aí, secada ali que só estava muito gado e pouco pasto. Comedeira a bichinha. Quantas crias? Já tem um bocado de crias. Acho que já tem umas 5 a 6 crias. Mil reais? Mil reais. Agora tem uns dedos todos. Só falta remédio de comer. Mil reais. E ainda tem um ajeitadinho, né? Tem um ajeitadinho também, ainda tem. Qual o contato, Almeida? 819-81529462. Pode ligar. Pode ligar. Eu quero agradecer o pessoal que ligaram atrás da Nelorada da semana passada. Aí eu negoci ela com o meu amigo Naldo, de Ipojuca. Levei eles. Sábado entreguei lá. Ficava muito alegre com os bezerros. Bezerrada boa. Está lá. Comendo e está alegre mesmo com os bezerros. É gado de qualidade. O seu Tonho só trabalha com gado bom. É gado bom, né, Campo? Um gado bom dá de comer. Aquele boi está bom de matar já. Esse outro está bom dá de comer. Está de quanto aqui, seu Tonho? Esse gado, se for os quatro, eu estou pedindo a R$ 4,500. Se for o Raiataiá, eu vendo esse por R$ 3,600. Aquele lá R$ 5,700. Esse R$ 4,600. E esse R$ 4,500. E eu tenho preço. É para vender. E o boi é R$ 240. Quem quiser R$ 240 pode pesar num gancho, na perna, do jeito que quiser. Num balanção. Eu estou segurando a puleira aqui, Campo, porque tem dois boi intrigados aí. Qual o contato, seu Tonho? É oito, um, onze, quarenta e três, quarenta e nove. É, e tem um ajeitadozinho. E tem um ajeitado, e tem que ter um ajeitado. Aqueles dos bolas graçadinhos, eu vendi tudo em ontem. Aí chegou hoje esse. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira do dia nove de setembro, vou te contar, é muito frio, né, Omir? Rapaz, esses dias aí, está vindo aqui, o frio foi até bom, graças a Deus, fazer rinentado. Nada que Deus manda, a natureza manda, é rinão, é bom. Agora, eu vou dizer, quem não tem um costume bem, a friaja aqui foi rachando, fazer que nem onde está. Dá ventania muito, para você ver que as coisas estão aí. O tempo mudando, né, que era tempo de sol, agora não está havendo chuva, mas está havendo uma pancada de frio. Eu vou dizer que fosse no meio de São João, o Cabo não acendia a fogueira nem saia de casa, não. Só era tomando café e não podia, não era café e cama, café e cama. Porque foi bom que veio agora a friaja. O tempo deu uma esquentada um pouquinho, o frio veio, mas que fosse no tempo da chuva, era para o caba arrepiar o cabelo, fazer que nem onde está, de cachorro da risada. É frio de cachorro da risada, né? É frio de cachorro da risada. Que pena que os bichinhos ficam por assim, tem gente que não ajeita um cantinho para eles, que deram fora de um cantinho dele, do agasalho dele, meu amigo, o bichinho tem sofrido nessa ventania, que depois de meia-noite, a ventania e o frio é pesado, fazer que nem onde está, mas é bom assim, né? É verdade. É, fora isso aí, tem esse gado aí, né? Acho que esse gado aí é um gado muito bom, tem quatro boi graúdo aí, bondade de comer no custo, também tem tanto bondade de comer, tem tanto bom também de comer a população, ele dá as duas coisas. Com a pesagem do gado. É um gado aí fechando a 17 arroba, né? 16, 17 arroba aí, tem uns boi muito bons, muito bons mesmo, tem aí quatro boi maiores e tem dois mais pequenos. Tem um rapacô que está ali, né? Tem ele ainda também, barato também, o caba só sabe quem é um garrote desse tamanho, mas já é um boi, um boi já com nova arroba, com preço, o caba se interessar, você vai ligar aí que a gente está pronto. E vamos dar um giro no gado aí para nós ver, que é um gado todo manso, né? Boi. Boi muito bom aí, ó. Boi de bondade de comer aí, tá? Ó, que giro bom, ó. Ó o negão preto ali, bondanado. Cabarada preto. Esse aí está bom, esse está bom na medida aí. Esse aí não é para ninguém botar faia nele, não, fazer que não é deitado. Ó o boi. Ó para aí, pescoço cangoto, quem tem é ele. Parece que ele vai fazendo academia, quando que desse jeito. Ô boi bom. Se você interessar aí, precisa combinar aí. O telefone é 982 14 89 43 81 DDD, esse é o nome do WhatsApp. Você vai ligar aí que a gente está pronto, ó o boi bom. Você vem na rouba ou mesmo? Eu vendo ele mais no taco, não vendo na rouba não. Porque a gente comprou no taco, a gente vende no taco. Agora, se for na roubação, num gancho morto, a gente vende. Agora em pé eu não vendo não, quando eu gosto de vender e nem comprar não, muito na balança não. Está de quanto o gancho? Hoje está aí na regra de 220, 230, 240, até 250 tem, né? Varia os preços e valia a qualidade, né? Tem de todo preço. 180, que nem aqui, 150, depende do boi, né? De tudo tem seu preço, tudo tem seu dono, né? Depende até da proposta, né? Depende até da proposta, depende do cliente se interessar mesmo, acabou vai para cima. Mas está aí para vender aí, acaba se interessar aí, você liga aí que a gente está pronto. O Everaldo está com uma misturada aqui, vou te contar. Eu tenho essa vaquinha, 1.600. 1.600, estou pedindo. 2.700. 2.500. Tudo tem folhinho, viu? 2.500 com a bezerrinha parida, a vaquinha parida com a bezerrinha preta. A bezerrinha dela aqui, a bezerrinha dela está do outro lado, está lá ali, a bezerrinha preta. Olha lá, está da carinha branca ali, a bezerrinha da carinha branca aqui, é filha dessa aqui. A bezerrinha aqui é filha dessa, entendeu? E tem 2.700, 2.500, 2.700, 1.700 essa bezerrinha castanha. 2.500, 2.700, tem gado de todo preço aí, Câmara. E é com preço e tudo gado do parque. E tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadinho, tem o Chorim. Qual o contato aí, Everaldo? É 98265-8797. Pode ligar. Pode ligar. E tem essa bezerrinha aqui, a bezerrinha. O Giliard está pegado, pessoal. E aqui, vou te contar, o Caba compra, vende, troca. Do jeito que o Caba quiser aqui, né, mexe? O Giliard não dá parada? Não, aqui não tem boquinha, não. Agora, cavalo, né, Giliard? Cavalo eu não gosto muito, não, Cabe. Porque cavalo só vende fiado e o prazo é muito e depois é uma confusão da gota para receber. Então, quem tiver cavalo não vem a trocar, não. Não dá certo para eu, não. Porque cavalo bom não vender, é cavalo com raça. Eu não mexo com raça, quer muito dinheiro. E cavalo pé duro é uma agonia da gota. E aí, só quem procura é o dono? É, só quem procura é o dono mesmo. Está a partir de quanto, Giliard? Aqui está a partir de 1.100, 1.800. E esses três aqui, eu vendo a 1.250, os três aqui. Dá 3.750, né? Eu vendo os três. E ainda tem o choro ainda. E tem aquela bezerrinha lá também para vender, 1.400. Tem esse bezerrinha aqui, 1.200. Tem esse aqui, 1.700. Do jeito que o cavalo quiser aqui tem. Tem bezerra e tem preço. Tem uma ajeitada, né? Tem uma ajeitada. E tanto o rento como a troca. Essa bezerra aqui é filha de uma raça muito boa, hein? De uma raça boa mesmo. A mãe dela estava aqui segunda-feira, a mãe dela já vendeu já. A cavalo vai esperar ela para ali, que ela estava com 7.5. Está de quanto, velho? Está entrando para os oito. Essa bezerrinha é 1.400. Agora aí é filha de uma raça boa, primeira. A mãe dela é boa de leite de verdade, viu? Qual o contato de leite? DDD 819-8181-6534. Tanto vem daí como a troca. Agora só em gado. Só mexe com gado. Cavalo pode ir passando, né? Não dá certo ou não. Só se for para os meninos aí gostarem de cavalo. Cavalo eu só gosto de um que eu tenho lá mesmo. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar que nós temos por aqui. Você está acompanhando a tradicional feira do gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu seno já botou o preço, pessoal. Botou e está pegado, né? Está pegado. Se ele quiser o dinheiro, agora só paga o meio dia. É, meio dia nós, homem. Meio dia manda o menino lá. Quando ele estiver atrás do banco de ferro, eu já achei que está atrás. É. Botou quatro mil quanto? Quatro mil. O maior bichinho danado. Não dá certo não. Quatro mil é um boi desse. Isso aí é o cabaçal do ramo. Como eu já não está bom. É, dezoito roubo uma banda, né? Pode vinte e três roubo aí. A duzentos e trinta mesmo, barato. E subiu assim, homem? Eu não sei não. Mas tem qualidade e tem peso. E é duzentos e vinte. Eita, vamos ver o que nós encontramos por aí para nós completar a agenda, né? Deu para quatro cem, ó. É, eu ia dizer quatro e quinhentos. Mas gaguejou. Já aumentou cem contas. É. É porque a minha língua é bem apegada, Rodrigo. Quando eu vou falar, aí pode voltar a pensar mal que eu vou acilar, você sabe? Não, pode não. O Almeida se animou, seu senhor. É bom, é bom, né? Ele está animado, né? Está animado. É gostosinho, senão, dele. Gostosinho, é? É boi salame. Então, vamos ver, deu para quatro cem, tá rindo agora. Boa, está melhorando. Boa, está chegando. O Almeida está rodado, vai dar certo. Me conta, meu, conta. É, dá cinco quinhentos nele. A ladeira é pesada, minhas pernas não estão cansadas, não sobe não. Mas não vai empurrando, não vai empurrando. Minhas pernas estão cansadas para subir essa ladeira alta. Não é? É. Fora de? Não, do quatro e duzentos, homem. Não, aí não tem jeito, não. Boi com mais de vinte e duas. Dá não, dá não. Dá não. Não, boi, para ser sincero, vinte arroba, vamos ver. Ai, está chegando, é desse jeito. Eu vou dar uma voltinha aí, depois eu vou comprar as vaquinhas, meu filho. Tá certo, vai, então vai. Vem para cá. Depois eu vou comprar o menor vaquinha, ele. Essas vaquinhas já estão conhecidas, vem que bora. É para dar de comer, não é? É, da população. Da população. Da população. Você não gostou das vacas? É, eu gosto de umas coisinhas assim que ganham dinheirinho, né? Bota para lá, embora. Quando dá três meses, tem um gol de inchada. É, desse jeito. Valeu, cara. Olha, aqui tem quantas? Eu tenho um total de quatro vacas. Um total de cinco, né? Um total de cinco que tem uma paredinha, né? A vaquinha é muito boa, acaba de dar de comer a elas, botar no secado. E pena que hoje não tem mais negócio, acaba de comprar gado para engordar, né? Hoje é que engorda só a população, mas esperar mais tempo não dá tempo mais, não. A proposta aqui do machante que o diga, né? É, a proposta do machante chegar perto da gente, ele diz alguma coisa e a gente vai desenrolando, né? Vamos dar uma rodada aqui para não ver o gado aqui, né? Mas você não é caceteiro. Vem bebedar eu com dezoito, eu não estou de um instante, ele subiu para vinte. Você não é caceteiro. Pelo menos ele adimitiu que tem vinte. É, é, aí tem essa raquinha, a paredinha aqui é muito bom, muito bom, preço bom, preço muito bom. Acaba de se interessar aí, você vai ligar aí. O telefone é 982-14-89-43-81-DDD, esse é no WhatsApp. Você vai ligar aí que a gente está pronto. Tem quatro raquinhas, cinco raquinhas, acaba de se interessar aí. Tem preço, só tem preço vender elas. É, gente que não sabe andar nessa feira daqui, elas já estão tão aviciadas que eu vou dizer uma coisa. Eu queria que aparecesse um filho de Deus para nós vender essa raquinha. Porque, rapaz, tudo raca boa, né, raca ré, raca ré tudo desmantelada. As raquinhas tudo novinhas, tudo primeira cria, outra de segunda cria. Mas cadê cliente para nós vender ela? E elas, quem ligar para mim, se interessar em raca dessas, eu vendo com preço. Porque essas daí eu vou dizer, eu já estou até com regônia de estar apostando em elas nas feiras. Hoje para mim vai ser a derradeira, vai ser hoje elas. Porque elas vão ficar no secado para dar cria, para criar bezerro. Nós vamos trazer os erros dela para cá, né? É desse jeito, né, capítulo? Fora ela tem o bui grande, né? O bui grande que você ainda botou preço nele. E quem sabe que mais tarde, quando o sol esquentar, nós vamos para debaixo da sombra, né? Pelo menos o sol já está saindo. O sol está saindo, quando ele esquentar mais um pouquinho, eu vou para debaixo do guarda-chuva ali para nós conversar, né? O curral está cheio. E o Severino tem preço de torar? Preço de torar, aqui é para vender mesmo. Aqui tem uma misturada, né, Severino? Tem, tem. Aqui tem um, aquele bui lá, para vender. 3,4 cento. Está de quanto, Severino? 3,4 cento. O lixo está gordinho, né? Esse é 3,2 cento. Esse menor é 4,3 cento. E aquela raca é 2,2 cento. E tem 3,2 cento e 1. 2,2 cento. É, tem 3,2 cento e 1. Ainda tem o ajeitado 5, né? Tem, ajeitado, tem. Dá um ajeitado aí. Qual o contato, Severino? Contato é 8,5, 8,3, 5,2, 2, 3,7. Quem quiser, pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O garrote é bonito, pessoal. Está de quanto bonitão? De quanto bonitão é 5 conto. Está pesando quantas arrobas? Eu quero 20 arrobas nele. Agora é um garrote arrumado. Ele dá para tudo. É um garrote bom para todos. Bom para todos mesmo. Primeiro. É um bezerro que ele... De matar, ele ainda não está muito bom não. Agora, para quem quer criar para a vaca, não tem aparelho não. Muita raça, né? Muita raça. Muita raça. Não é muito gordo não. Não é de matar não. Sabe? Para quem quiser para a vaca, está a primeira. Esse é o preço de um bezerro, pode dizer, né? 5 conto. O preço de vender é 5 reais. Mas tem um ajeitado. Não, é o preço de vender mesmo. É isso mesmo. Não tem ajeitado nenhum, não. Essa vaca vai aqui para vender para 1.500 conto. 1.500 conto? É 1.500. Ainda tem um ajeitado. E tem essa bezerrada aqui. Essa bezerrada aqui é 1.500 conto também. Um pelo outro aqui. Tem 4, 8, tem 11 bezerros. Nós fazemos um negócio aqui. É 1.500 conto. Qual o contato, senhor? É o 981, 97, 68, 80. Agora o garrote é 5 mil. É 5 conto. É um garrote de 5 conto. Estou vendendo porque é assim. Não é porque eu preciso vender. É porque as vacas já viçaram e se eu achar negócio eu vendo, sabe? Mas é do secado mesmo, esse garrote mesmo. É da vaca mesmo. Eu vou para a vaca. Primeiro é para a vaca. Primeiro, primeiro é mesmo. Dá para tudo, dá para estar no curso, dá para a vaca, dá para tudo que a pessoa quiser, né? Só não tem ajeitado, né? Não, tem não, tem não. É o preço de vender mesmo. Repita o contato, senhor. É o 981, 97, 68, 80. Podem ligar. Vê que nós... Everaldo está vendendo gado barato, pessoal. A partir de 500 conto, Everaldo? A partir de 500 conto já tem bezerra aqui. Essa bezerrinha. Tem esse bezerra aqui. Olha, 800. 800. 800 conto. É, e tem essa garrotadinha aqui, ó. A pide é 2 mil, mas tem o Chorinho. Olha, e está de quanto o boi, Everaldo? O boi está de 3, 7, 7. Está pesando quanto? Eu quero 17 arroba nele. Vendo na arrobação, não? Vendo na arrobação, na balança. E o Chorão está aqui, viu? O chavale Chorão. Ô, Capçal, eu vou perguntar ao Everaldo quanto é essa ceguinha. Para o Juazeiro, para ela pedir. O seu seno já chegou e tirou uma, viu? É, deixa. Ela só não faz pedir, mas é ceguinha. Seu seno já está tirando uma aqui. Olha, quem me disse, ó. Ela é ceguinha. Qual é o seu contato aí, Everaldo? É 982-65-8797. Depois dessa aí, o cara vai dizer o quê? Não, eu ligo não com isso não. Ela só não está pedindo ainda, mas eu sou com o boi, eu vou levar para o Juazeiro para pedir, que a bichinha é ceguinha. Esse seu seno, vou te contar. Não faz nada aí. É gado barato, pessoal. Aqui o Jó disse que o caba botou preço, né, Jó? Botou preço, leva aqui, Capçal. Olha, porque eu não vi aqui, fecho até 10 arrobas. 10 arrobas aqui, eu não vi, ó. Olha, 10 arrobas. Olha a outra aqui, 10 arrobas, outra 10 arrobas. Uma vaca ali de leite. O reprodutor aqui, o holandês aqui, ó. Com quase 11 arrobas, 12 arrobas, mágo para dar de comer. Esse gado eu estou vendendo a 1.800, um pelo outro aqui, ó. Tem 6 aqui, eu vendo a 1.800, um pelo outro. Aí, cadê quantas roupas, Jó? Oi? Sai a 150 contas agora. 150 é, do jeito que tá, sai a 150, 160 contas. Nunca vi um gado barato, não. Ninguém tem o que dar de comer, mágo. Vai comprar ração para dar gado, não compensa, mágo. É, mas tem chorinho, Jó? Eu faço todo o negócio, mano. O cara querendo comprar aqui, eu vendo de todo o preço. Todo o preço eu vendo. Aqui tem quantos? Aqui tem três e seis, sete. Sete reis. A 1.800 contas? A 1.800 contas tem o preço de vender ainda. Até o reprodutor? Até o reprodutor vai, para a parraça de leite aqui, holandês. Morrendo de fome ali na Lagoa do Maceio. Não tem nada que comer mais, não. Qual o contato, Jó? 8,1, 52, 80, 64. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É gado com preço, pessoal. A partir de quantos, senhor Abdias? A partir de 1.800 tem gado aqui, cão. E não é gado pequeno, não, né? É graúdo 1.700. Boi desse. Mas 1.700? 1.700. Tem preço de vender ainda. Mas está pesando quantos, senhor Abdias? Tem 10 arroba, mano. Graúdo novinho. Nem se nada muda tem. 170 arroba, hein? É 170. E eles não querem ainda, não. Bezerro bom aqui, 1.500 contas. Dois erros em gêmeos. Esse com aquele ali, filho dessa vaca. 1.500? É da 1.500, 10.000 contas, o juiz. Está arrumado, juiz. Dois erros em gêmeos. Daqui do pacho, né? Não é gado de fora, não. E um boi desse, 2.200. A partir de 2.200 tem preço de vender. 2.100 pedindo desse bezerro. Bezerro bom. E um raquinho assim, 1.800 contas. Bem buchudona. Até Vavá agora se animou, viu? Vavá, nãozelo, velho, negócio. Vamos lá, Vavá. Mas aqui o preço é de tourar, né, senhor Vavá? É, o preço que ele pede é para tourar mesmo. Tem um ajeitado também, né? É, tem um ajeitado, né? Vou em gordo aqui, ó. É, né? Quanto, Abdias? Vendendo a tudo por 2.400. Está pesando quantos, senhor Abdias? 10.000, tem mais de 11 arroba. Bonzinho de carne. Vavá, tem preço de vender ainda. Vavá, tem mais de 11 arroba, né, gordo? É, o bicho está bonito, hein? É gordo, é. Vavá, tem mais de carne. Já 8 de fevereiro, não. Tem nenhum. Qual o contato, senhor Abdias? É 82491711. Pode ligar. Pode ligar que não é ajeita. Quem interessar, em 6,000 ou 7 aqui com preço, tem garrotinho, já. Tem 7,8 garrotinho aí com preço. O negócio está pegado e o jovem vai botar preço. Eu vou botar preço. Cuidado, quanto é o Gabri? A 700, hein? Eu pago a 120 um pelo outro. Não, aí também é. É tempero, não. Hã? Não é tempero, não. Até o cachorrente é no meio. Até o cachorrente é no meio. É, o outro também. A 120 para o outro. A outra também. O paciente já está chamando com outro cavalinho. Não. Quer vender a 120? Quer vender, bota no meio. Bota no meio. A 120, né? A vacaria. Vai lá a 300. Eu pago a 300. É galeta xixi. Eu vender a 300 eu pago. Rapaz, o Tuca foi até embora, viu? Foi. Até agora achou ruim. Olha aqui, rapaz. O Tuca pegou a... Tá de conta aqui, Tuca? A 700 eu peço. Agora o João veio com uma proposta de brincadeira, né? Já é brincando. Já é brincando. Ele pensa que é a cana que eu estou vendendo. Mas tem chorinho ontem? Tem, tem um chorinho aí, tem. É 650 eu vendo. Agora deixei Tuca triste. Ele disse que vai dar 300. É porque ele estava sentado tomando cana. Quando eu estou com essa garrafa, ele pensou que é a guareta. Ah, ele pensa que você tomou uma, né? Foi, aí ele está meio doido. Está meio doido do que ele. Qual o contato, Tuca? O contato é daqui na rua. Aqui na feira mesmo. 650? É, 650. Aquele lá está de quanto? Um preço, um pelo outro. Quem quiser, venha para... Venha para aqui, para procurar. Está aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E aí Ai, quantos, tia?